Primeiro, achei de uma antiética absurda o que fez o Flamengo, que foi o Flamengo que vazou com toda certeza. Não foi o Carlinhos, nem foi o Nova Iguaçu. Isso foi vazado pelo Flamengo, a gente conhece o modo desoperante, tá? E aí não vai nenhuma crítica ao Eric Faria, que foi o repórter que deu a notícia. Não, o repórter dá a notícia, a crítica é quem vazou. Também se tivesse passado pra mim a informação, também daria, o André daria a informação, porque aonde lá vai dar. Tem informação, eu vou dar. Agora, quem está no clube tem que ter esse cuidado. Vem cá, eu vou vazar a informação. Coloca o jogador numa situação super delicada, não aconteceu nada, está praticamente definido, então tudo indica que não vai ter nenhum problema. Mas imagina, está 0x0 e o Carlinhos perde um gol feito. Ah, isso vai acabando, entregou o jogo, conseguiu. Sabe, começa a gente a bater no cara, o rapaz já chega no Flamengo com uma interrogação. Ah, que mimimi, Mauro César. Vamos lá, 1977, Corinthians não ganhava o Campeonato Paulista há 23 anos. Nada era mais importante do que o Campeonato Paulista, tá? Ainda mais para o Corinthians. Três jogos com a Ponte Preta. Primeiro jogo, 1x0, gol do Palinha, gol com a cara. Vamos para o segundo jogo. Record de público do Morumbi, 146 mil pessoas, algo assim. O Político faz 1x0, a Ponte vira. Um dos gols é de quem? Rui Rei, outro de cá de falta. Rui Rei era o atacante da Ponte Preta, revelado pelo Flamengo. Tinha 24 anos na época, aproximadamente. Aí vem o terceiro jogo, decisivo. 16 minutos, quem é expulso? Rui Rei. 1x0, gol de Basílio, Corinthians campeão paulista. Momento histórico do clube. Quem foi reforçar logo depois o Corinthians? Rui Rei. Até hoje ele vive com essa marca. As pessoas insinuam mil coisas, porque ele foi expulso com 16 minutos de jogo. Reclamou, 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 foi expulso. Aí você pega o Fluminense 2005, contratou Lugão e Schneider. Dois jogadores, goleiro lateral do Volta Redonda. Em meio ali às finais do estadual, Fluminense e Volta Redonda. Todo mundo criticou. Torcedor do Flamengo criticou. Qual a diferença do que o Flamengo fez agora? É igual. Criticou o Fluminense, tem que criticar agora também. O Palmeiras contratou o Rômulo também do Horizontino. Por que ele não guarda isso aí às sete chaves? Para nós, jornalistas, não importa. A notícia a gente vai dar. Eu estou analisando do ponto de vista do clube que deixa escapar a informação. E às vezes faz de propósito. Essa questão vaza de propósito. Muitas vezes vazam de propósito. Tá? Ah, porque alguém... Não, muitas vezes vazam de propósito, gente. O que ganham com isso? O Rômulo do Horizontino jogou contra o Palmeiras agora semifinal. Ficaram falando que o Rômulo jogou o que ele pode ali, cara. Falar do cifreiro para fora. O dia seguinte está vestindo a camisa. Que nem foi gol perdido, mas ele deu um chute para fora. Pois é. Eu vi questionamentos, né? Falando do Rômulo. Pois é. Então, assim, imagina se fosse um gol da pequena área. Aquele que o Pedro perdeu no sábado contra... Imagina se fosse o Carlinhos que perdesse aquele gol diante do Rossi. O jogo 0x0. Né? Então, assim, para que isso, gente? O Flamengo precisa disso. E tem a história clássica de 2013. Final de Champions League. Bayer e Borussia Dortmund. Dois dias antes da final. Eu estava lá. O Mário Götze. Aí vazava também. O Bayer não anunciou. Também... Alemão também faz sacanagem. Aí o Bayer vazou que o Götze estava comprado. Pelo Bayer. O Klopp era o técnico do Borussia Dortmund. Tirou ele até a final. Então, o principal jogador não jogou a final do Champions League. Campeão Bayer. Do cacete, né? Legal. Palmas para a ética do Bayern de Munique. Todo poderoso. Isso é uma sacanagem, cara. Maior ainda. Porque não pode comparar aquilo com o jogo do Flamengo na Viguaçu, né? Nem o Carioca com a Champions League. Mas, no final, é tudo muito parecido. Então, achei muito, muito, muito ruim o que fez o Flamengo. Muito ruim. E eu acho que quem pede profissionalismo, quem critica rival, criticou o Fluminense, tem que criticar o Flamengo também. Para que isso, gente? Acerta tudo, deixa tudo acertado. Olha, o Carlinhos vai saber, né? Olha, você vai para o Flamengo e tal, ninguém vai ficar sabendo, morreu aqui, tá? No dia seguinte à final lá, a gente vai anunciar que você foi contratado pelo Flamengo. Pelo menos o cara jogava, ele jogaria em paz. Para a sorte dele, sorte e azar, né? Sorte e azar porque o time perdeu. Mas, analisando individualmente, não foi tão ruim. Não deu, não teve nada. Foi 3 a 0, ele não perdeu nenhum gol feito. Então, já entra em campo praticamente com o título perdido. Então, pelo jeito, ninguém vai poder colar um rótulo nesse rapaz. Então, eu não entendo por que vazam isso. Talvez, achando que isso seria uma notícia positiva, para tentar melhorar um pouco a imagem com a torcida que tem reclamado da diretoria, com razão até, em alguns aspectos. Agora, é um jogador que eu acho um nível técnico abaixo do Flamengo. Não é um centroavante do nível que o Flamengo tem contratado jogadores. Só que é uma emergência. Você só pode contratar agora, para esse período, jogadores que atuaram no estadual. Então, você vai trazer quem? O Carlinhos? Gilberto, do Juventude, que é veterano? Qual a saída? Aí, eu acho que é uma tentativa até válida. É um cara forte, pode fazer um bom pivô ali. Vai jogar com caras do lado dele muito melhores do que aqueles com os quais ele está acostumado a jogar. A tendência é a criança chegar açucarada em alguns momentos para ele. Se ele tiver a frieza necessária e meter os golzinhos dele, e trabalhar também sem bola, sem empenhar, marcar a saída de bola, tiver uma participação efetiva, que isso depende muito do esforço do atleta, ele pode ir bem. E aí, tem um detalhe que me deram uma dúvida em relação ao potencial desse menino, que é a sua trajetória. As matérias dessa semana que mostraram o que esse rapaz já viveu me fazem pensar que ele pode ter tido, de fato, uma carreira muito comprometida por problemas pessoais. Entre eles, um grave problema de saúde que a mãe sofreu, que ele conta na entrevista que concedeu, que teve que parar de jogar em algum momento para cuidar da mãe. Então, talvez a carreira dele tenha sido meio errática, passando por vários clubes, também por conta desse tipo de coisa. Agora, ele treinou algumas vezes com o Tite, mas o Tite foi muito honesto na coletiva e falou que não lembra nada dele. É verdade o que aconteceu. Gente, o Tite treinou o Corinthians em 2015. 2015 foi há nove anos. O Carlinhos tem 27, isso significa que ele tinha 18. Ele subia para compor o elenco ali num treino e tal, só. Ele lembra, claro. Era o garoto treinando com os profissionais do time campeão brasileiro. Mas o Tite, vai lembrar a característica daqueles meninos? Eu acho muito pouco provável. A tensão dele está voltada para outros jogadores. Porque, provavelmente, ele não era um cara observado para jogar no profissional. Só vinha compor um treinamento ou outro ali para fazer número, enfim. Então, o Tite deixou claro na coletiva que, assim, não foi ele que pediu, porque conheceu no Corinthians. Ele pode ter aprovado pelo que ele viu agora. E também faz sentido. Não tem cabimento nenhum o Tite aprovar um jogador porque ele jogava quando estava na base do Corinthians em 2015. Então, em 24, pô. Ele tem que ver agora. Ele viu, jogando pelo Nova Iguaçu. O que deve ter falado, Tite, o cardápio nosso é esse aqui. Só jogadores que atuaram estadual. A gente não vai conseguir trazer o Flaco Lopes do Palmeiras. Esquece, tá? O Suárez já saiu do Grêmio, então não dá para trazer também, porque está jogando nos Estados Unidos. Quem mais? O Cano Fluminense não vai liberar. Não adianta trazer o Germano Cano. Não vai rolar. Nem o John Kennedy não vai conseguir trazer. O Tiquinho Suárez da Botafogo não vai ceder. Só para ficar aqui no Rio de Janeiro, né? Você pode procurar outro centroavante aí pelo Brasil. Então, tem que buscar um jogador acessível para trazer rápido. Se o Pedro amanhã não puder jogar, você não tem ninguém. O Tito deve estar falando, o Carlinhos foi bem, então vamos tentar. É um investimento barato, né? Então, vamos para os padrões do Flamengo. Então, vale a tentativa. Minha dúvida é até que ponto essas questões pessoais que mexeram muito com a trajetória do Carlinhos impediram uma evolução maior. Mas agora ele vai ter toda a condição. Ele chega num bom momento, melhor da carreira, um dos goleadores do campeonato, o único jogador até agora que fez gol no Flamengo. Talvez ele faça de novo, seja o único, né? Marcando no time de cima do Viz 13 no principal, terá a chance no próximo domingo. E ele possa, jogando com os caras muito melhores ao lado dele, mostrar algo mais. Se ele for um bugica, já está bom. Bugica, como é que leva? Bugica, como é que foi? O jogo lá do Caçador de Marajás. A criança, só ali na pequena área, ele só conferiu. Se ele for um bugica, amigo, na hora de finalizar, já está bom. Mas vai ter que participar do jogo, né? Marcar a saída de bola, ter uma participação ativa sem bola. Isso é treinamento e dedicação dele, cara. Sabe? Aí o cara fala, cara, eu imagino que ele vai fazer tudo, né? O que o Tite mandar, ele vai fazer. Planta bananeira na área, come grama, cabeceia, trave. O cara vai tentar tudo, tem que tentar. Cara, o cara estava no Flamengo, gente. Estava no 9 Iguaçu, jogou com times pequenos aí, perdido. Se existe, aproveitar a oportunidade, esse cara aproveitou demais o Campeonato Carioca. Então, eu imagino que vai ser um jogador que vai... E o legal, de repente, se ele for bem, é mudar um pouco o preconceito que às vezes há entre a torcida do Flamengo. Se não for jogador de milhões, não serve. Às vezes, você acerta aí, cara. Às vezes, é um jogador... O Arias, pô, foi contratado pelo Fluminense sem alarde nenhum. É o melhor jogador do time. Enfrentou o Fluminense quando estava lá no Independiente Medellín, né? E na época, quem observou foi o Roger Machado, pelo que o pessoal me falou. Olha só. Obrigado.